Em 2023, cerca de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a principal porta de entrada dos alunos concludentes do ensino médio às universidades. Em Bacabal, diversos locais de provas ficaram movimentados e contou com a presença maciça do alunado que estavam com expectativas boas. Porém, teve quem também estava sem pressão nenhuma para a realização da prova. O ano de preparação foi muito grande, várias matérias aí, espero que... Estudou bastante? Estudei, muito preparada para a prova de hoje. Você pretende ingressar em qual curso? Direito. Direito. Você sabe que é uma concorrência altíssima. Por isso a preparação também foi grande para a sua parte? Foi demais. Qual a mensagem que você deixa às pessoas que às vezes esquecem o estudo, não pretendem fazer o Enem, não pretendem fazer mais nada? Eu acho que é manter o foco sempre, é terminar o ensino médio e procurar estudar mais para poder passar em uma faculdade, uma universidade dos seus sonhos e realizar os seus sonhos e nunca desistir. Pretende tirar quantos pontos hoje? 980. Preparei muito. Quais são as matérias que tem que você ter mais domínio? Português, inglês, ou espanhol e geografia. É bastante puxado. Muito. Qual a mensagem que você deixa às pessoas que pretendem esquecer os estudos? Paz, continuem. Porque não é fácil não, conseguir uma coisa na vida sem um estudo. Pretende tirar quantos pontos? 850, por aí. Confirante. Bastante. Paz no meio dele tá zero. Tá sem expectativa? Sem expectativa, só mesmo. Vai mesmo para tranquilidade? Tranquilidade, eu estudei um pouco, mas é isso aí. Pretende ingressar em qual curso aí? Hum? Pretende fazer qual curso depois? Rapaz, administração. Administração, né? Exatamente. Pretende ser um futuro administrador? Justamente. Mas vai tirar uma nota boa hoje? Rapaz, pretendo. É nervosíssimo, né? Muito nervosíssimo, mas com expectativa grande também. Estudou muito? Também, sim. O que você pretende ingressar depois de fazer o Enem? Farmácia. Farmácia. Sim. É um curso que você gosta realmente? Qual é o dia que você deixa para as pessoas que às vezes deixam os estudos de lado? Para não desistir, né? Para persistir nos seus sonhos e seguir em frente. No primeiro dia, disciplinas da área de linguagens e ciências humanas, além da redação, foram o foco principal. Falando na temida, esse ano teve como tema desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Após aproximadamente cinco horas e meia do início da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, muitos jovens saíram daqui confiantes, já outros nem tanto, em especial pela tão temida redação. A nossa equipe percorreu diversos pontos, locais de prova que aconteceram aqui no município de Bacabal. E o que a gente acabou percebendo é que o número de pessoas que realizaram a prova foi um pouco menor do que nos anos anteriores. Eu achei um dia de prova muito equilibrado, um pouco fácil. E a redação, o que você acha? Eu achei a redação fácil, mas eu não consegui desenvolver. Eu sabia escrever, mas não sabia como desenvolver. Eu fiz mais ou menos só a introdução, não consegui terminar. Então você acha que hoje não foi tão bem? Não fui tão bem, mas nas questões, creio que sim. E a expectativa agora é para o segundo dia? Sim. Comparado ao ano passado, que foi bem mais complicada, essa foi menos complexa, digamos assim, principalmente a parte da redação. Tem uma perspectiva de tirar uma nota boa? Veremos, né? Assim, não sei, é o certo. O tema da redação, deu para desenvolver? Bacana? Deu, foi um tema bem fácil de desenvolver, na verdade. Se tratando já de mulheres, né? É, foi bem legal. Qual a mensagem que você deixa às pessoas que, dessa vez, não quiseram prestar o Enem, fazer o Enem, o que você diria para isso? Bem, hoje em dia, sem o estudo, a gente não é ninguém, como eu vivo escutando. Então acredito que as pessoas devam fazer, até mesmo só para ter uma experiência, porque é uma experiência bem legal a gente estar aqui. Esperou até o final para levar o caderninho também. Foi muito bom, né? Porque a gente aí pega o aprendizado, como é assim, minha primeira vez, eu já tenho assim, a parte de uma experiência já, como é a primeira vez. E, dependendo do resultado aqui, da próxima vez me forçar mais, estudar mais, praticar mais, para conseguir uma boa nota. Então, esse primeiro ano foi um teste para, quando estiver no ano que vem, não ter nervosismo na hora. Isso, porque no primeiro dia aqui teve muito nervosismo e um pouco de falta de atenção na hora do gabarito, mas foi tranquilidade. E é o tema da redação, deu para desenvolver? Deu, deu para fazer as 30 linhas bacaninhas. Tá show. Bom, foi uma experiência, a minha primeira vez vindo, foi uma experiência muito legal, entendeu? Meio cansativo, mas eu prefiro acreditar que no final teria uma resposta boa e agradável para mim. E a temida redação, deu para desenvolver? Não, deu para desenvolver, foi tranquilo, entendeu? E muito boa. Então, a avaliação que você faz, foi um pouco cansativa? Sim, foi cansativo. É o que se esperar de quase 5 horas de prova, ou 5 horas de prova, entendeu? Bem cansativo mesmo, mas deu para argumentar, deu para dissertar, tudo direitinho, bacaninha, né? E é isso, foi um tema também muito legal, um tema atual. Então, foi isso. Dá para tirar uma nota boa? Dá sim. Pronto, obrigado, viu, meu filho? A expectativa agora é para o segundo dia de provas, que será realizado no dia 12 de novembro, e para as áreas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias.